O que é o Ministro da Economia? Há uma questão que está relacionada com o desvio de verbas da segurança social, que este Código Contributivo permite para intervenções relativas ao emprego e à formação profissional de valor de 5% e que não devia existir. Mas há aqui uma questão que é complementar, não vou repetir o que disse, que é a questão do financiamento da segurança social. Portanto, isto é, aparentemente, este aumento era para viabilizar o financiamento. Mas o financiamento está a ser feito só na base da massa salarial. E há uma outra forma de o fazer, que é na base do valor acrescentado líquido. E que tem a ver com a riqueza produzida. Neste momento, com a evolução tecnológica, há empresas que têm um valor acrescentado brutal. E têm muito poucos trabalhadores e descontam muito pouco. Há aqui uma questão solidária que tem que ser resolvida. Se nós formos ver qual foi a arrecadação da segurança social em 2008, foram 13 mil milhões de euros, mais ou menos. E aqui só está a considerar cerca de um terço do valor acrescentado líquido. Isto é, há dois terços que ficam de fora. E era necessário resolver esse problema de uma forma decisiva. Por outro lado, também, há que refazer repor na segurança social todo o dinheiro gasto em 2009, para as empresas e para o emprego, visto que esse dinheiro não tem essa vocação. E era necessário também encontrar outras formas de financiamento. Há uma que tem sido proposta regularmente e rejeitada pelo governo, que tem a ver com uma taxa sobre, enfim, as transações financeiras em Bolsa, uma taxa, enfim, razoável, que pudesse vir a ajudar a, portanto, capitalizar a segurança social. Portanto, este Código Contributivo é mau, é mau. É um Código Contributivo que carece de uma correção completa. E eu creio que, se não for assim, vamos ter problemas sérios na segurança social. Este Código Contributivo não coloca um prêmio que é essencial, o carácter público, mas também universal, e o papel da segurança social na redistribuição da riqueza e na garantia das assimetrias sociais. Portanto, isso era essencial com o futuro Código que tivesse em conta. O Carlos Ramaçal escolheu como tema um novo governo, o Executivo já foi empossado e está em funções. A questão está em saber se o novo governo traz uma nova política ou se será mais do mesmo? Mais do mesmo em uma velha política. O governo, o que é que fez? Mantém-se a funcionar como se tivesse a Maria Absoluta e não tem. Diz-se que se não conseguir avançar com o seu programa, é pelo pé da oposição, fez alguma chantagem, vitimou-se, etc. num quadro da discussão do orçamento de Estado. A questão que se coloca é que a novidade que existe aqui neste momento é que parece que se iria governar, me gostando da esquerda ou da direita, conforme as questões sociais ou as questões económicas são os temas a serem tratados. Eu queria contestar isso e dizer que não é isso que vai acontecer seguramente. O que está em cima da mesa por aquilo que se percebe por uma do governo é a continuação da política e é, por outro lado, fazer uma lógica em que se apela aos pobres para destruir a pobreza entre eles e aos ricos, para manterem a resolução da riqueza também entre eles. Eu tenho alguns exemplos dessa velha política que queria referir. Um exemplo, tenho que ver, são duas notas políticas e três medidas. A primeira nota da política é o salário mínimo, portanto, devia crescer 25 euros este ano. O patronato não quer e neste momento o governo está pronto a ceder. Há um acordo para que o salário mínimo cresça este ano 25 euros e por 25 euros para atingir os 500 euros em 2011 e já está a recuar nessa matéria. Um outro tema é o pacto para o emprego, que é uma coisa absolutamente diabólica. Está associada ao livre-verso sobre esta matéria da União Europeia. Porquê que eu digo isto? É porque entre a desregulamentação, o fim na prática da contração coletiva, a precariedade e baixos salários, coloca este problema. Ninguém tem direito a ter trabalho estável enquanto houver alguém que tenha trabalho instável. Logo, todos têm que ser instabilizados. É a lógica desse pacto. É uma coisa absolutamente inaceitável. Como se fosse um crime ter um emprego estável. Portanto, estabilidade das famílias, os trabalhadores, as relativas famílias. Portanto, é um pacto que merece ser muito analisado e que tem que ser contestado em toda a linha. Depois, três medidas. Ontem, subsídio de desemprego, alargamento do período de garantia para... É uma redução para um ano, 360 dias. E, enfim, durante os dois anos anteriores ao início do desemprego. O que é que isto está? Há cerca de 8 a 10 mil novos desempregados que passam a ter acesso ao subsídio. Mas ficam cerca de 200 mil de fora. Bastava reduzir o período de emprego e descontos para seis meses, para seis meses, e aumentar o período considerado de dois anos para dois anos e meio. Então, abrangeria uma grande fatia das pessoas. Portanto, ficam de fora no essencial estudo. Isto é apresentado como uma medida de esquerda, de encosto à esquerda. Não é nada, tem nada a ver com a esquerda. Depois, o aumento das pensões. O aumento é de 1,25 e 1,0, conforme estamos a falar das pensões mais baixas, até 638 euros ou até 1.500 euros. Isto está o seguinte. Dá 8 cêntimos ou 10 cêntimos, para uma mais baixa e para outra, por dia. É isso que vão receber os nossos pensionistas demais. Portanto, isto quer dizer que esta medida não vai aumentar, de facto, as pensões. Vem tentar corrigir o sistema de cálculo que está associado ao PIB e à inflação, e que levaria a que as pensões, se não fossem mais desta medida extraordinária de suspensão desse esquema de cálculo, que as pensões baixassem, de facto. Última medida, a questão das taxas moderadoras. Portanto, eliminaram-se para o internamento e há de cirúrgios que em ambulatório, mas não se percebe. Não, não se vão se eliminar. Vão se eliminar, a partir de janeiro. A questão que se coloca é o seguinte. Porquê que se eliminam as outras? O que foi dito foi o seguinte. Estas não dependem do doente decidir quem decide ao médico, mas quem decide os elementos complementares do diagnóstico é o médico. Portanto, porquê que se pagam taxas moderadoras nesse caso também? Portanto, a perspectiva seria eliminar no conjunto das taxas. Eu creio que estes exemplos, teoricamente de esquerda, e que são coisas muito mitigadas, estão mais associadas a uma certa caridade, e menos a uma lógica de salário justo, de pensão justa, da autonomia das pessoas e de dignidade das pessoas. A questão da corrupção, qual era a sua final? Vamos lá, a ver. Eu trouxe a questão da corrupção, porque é preocupante o encontro, o relado do aparecimento de casos de corrupção com índices criminais evidentes. Não são os processos sobre os políticos que estão no Tribunal Constitucional, é fácil a culto, a operação do fracão, free port, negócios submarinos, casos de banca, que é a BPN, a BCP, a BPP, casos de Portugal e por aí fora. Portanto, estamos numa situação absolutamente preocupante. Há claros indícios de prática de corrupção e outros atos criminosos, que afetam a credibilidade, quer da Justiça, quer do Estado, quer da democracia portuguesa. É necessário o combate decidido a esta situação. É necessário corrigir o Código de Processo Penal, no que respeita às questões da prisão preventiva, para crimes puníveis com 3 anos de prisão, coisa que tinha sido alterada pelo governo PS, e que dificultou a investigação destes crimes concretos. E, por outro lado, também é necessário que o Secretário de Justiça, quer no período de instrução, quer no período de inquérito, se mantenha e que seja firme para poder não perturbar este tipo de investigações. É preciso criminalizar o enriquecimento ilícito, é necessário mais meios para a investigação, é preciso levantar o círculo bancário em outras condições e substituir para este tipo de crimes a multa por prisão efetiva. Porque é um indivíduo poderoso, rico, facilmente paga a multa e fica livre. Portanto, eu creio que estes crimes e estes casos estão a apanhar diretamente os agentes da política direita deste país, são os grandes grupos económicos e financeiros, mais figuras conhecidas do PS, do PC e do CDS. São factos. Não estou a fazer processo de detenção. Eu creio que era necessário que a culpa não morresse solteira neste caso. E que não acontecesse o seguinte, que ficasse a ideia que permanece e que está na sociedade portuguesa, que os poderosos estão completamente impunos e que a justiça só é forte e tem mão pesada para os mais desfavorecidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.